O que se faz da vida? Nem sei O que se faz da vida? Nem sei Já andei Nas estradas da vida Perdido não me encontrei Me cansei Conheci as pessoas que nunca imaginei E parei De andar procurando o que nunca encontrei O que se faz da vida? Nem sei O que se faz da vida? Nem sei Sem amor É viver num vazio Sentindo só solidão Veja bem Veja bem Que voltei de tão longe Pensando em te dizer Com você Com você Me encontro de novo E volto a viver O que se faz da vida? Amor O que se faz da vida? Amor O que se faz da vida? Amor O que se faz da vida? 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 Obrigado.